Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como um cometa que sabia que ia hacia o suelo. Perdi minhas alas quando apenas despegava. Te dava todo e até a mim me descuidava. Me pudiste matar, tan cruel e lento, pero estuvo melhor. Te fuiste a tempo. La 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 Lararala, larararararararararara Eu colguei um suspiro de a estela de teu pelo Como um cometa que sabia que ia hacia o suelo Te di mis alas quando apenas te esperaba Te dan o atorvo e até a mi me descuidaba Me pudiste matar Tan cruel e lento Pero estuvo mejor Te fuiste a tiempo Te dan o atorvo e até a mi me descuidaba